Qual é o futuro do marketing digital? Qual é o... o que vai acontecer no futuro com as vendas através da internet? E... bom, antes de eu falar, quero me apresentar. Meu nome é Thiago Tesma, do blog Mestre do AdWords, e eu venho aqui hoje para compartilhar algo que eu tenho aprendido e estudado com os grandes empreendedores, principalmente fora do país, fora do Brasil. No evento que eu fui recentemente em San Diego, na Califórnia, foi um evento do Ryan Dice, que é um dos maiores especialistas em marketing digital do mundo, falando muito, simplesmente, sobre tráfico e conversão. E eu aprendi uma coisa muito interessante com ele lá. É um evento que você tem que pesquisar, é muito bom para quem trabalha com marketing digital, para quem quer impulsionar suas vendas através da internet. É simplesmente um evento perfeito. E quando eu estive lá com o Ryan Dice, eu aprendi uma coisa muito interessante para ele. Que o futuro do marketing digital, não futuro, eu já digo presente, nesse exato momento, um dos grandes segredos para o sucesso de você conseguir vender mais, investir menos em tráfego, é o marketing de conteúdo. O que é o marketing de conteúdo, Thiago? O marketing de conteúdo é você gerar conteúdo de valor, você gerar valor para o cliente antes de querer fazer qualquer tipo de venda. E aí você pode gerar conteúdo através de vídeo, como eu estou dirando para você agora, você pode gerar através de artigos na internet, você pode enviar e-mails com dicas, e-mails semanais, e-mails mensais, você pode fazer postagens nas suas redes sociais, enfim, tem várias formas de você gerar valor antes de querer vender. Lembre-se que quando você gera valor, você não está vendendo diretamente para o seu cliente. Você, primeiro, gera valor, gera um conteúdo, tenta resolver um problema que ele tem, ou dá alguma dica de sucesso sem querer vender, mas indiretamente você está vendendo alguma coisa. Como assim indiretamente, Thiago? Você não está oferecendo algo para ele naquele momento, mas ele está confiando mais em você. E quando essa porcentagem de confiança vai aumentando, essa pessoa tem uma maior probabilidade de comprar de você em um futuro muito próximo. As pessoas gostam de comprar de pessoas em que elas confiam. Quando a pessoa não confia em você, você não vai vender. Você pode vender o que for, até pelo melhor preço, mas se ela não confia em você, ela não vai comprar de você. E quando você aumenta a sua empresa, aumenta essa porcentagem de confiança, aí na hora de você oferecer um produto, oferecer qualquer serviço, ela vai ter uma maior probabilidade de comprar de você ao invés da concorrência. Inclusive, a maioria das pessoas não costumam comprar simplesmente por causa do preço, mas em quem elas confiam mais. Porque às vezes o preço é um pouco diferente, mas você confia naquele produto ou naquela pessoa. Então, assim, quando você começa a gerar valor na internet, a enviar conteúdo de valor para eles, compartilhar conhecimento, isso tem um valor incalculável e faz com que as pessoas lembrem de você na hora de adquirir um produto similar ao seu ou resolver um problema que você possa resolver com o seu serviço e com o seu produto. Então, a grande sacada é um gere valor, gere conteúdo. Estude marketing de conteúdo que realmente vai ajudar a impulsionar os seus negócios. E recentemente eu lancei um curso, que é o Conversão Extrema, e recebi um e-mail muito legal de uma pessoa falando assim, Tiago, eu comprei o seu curso porque eu te conheço já há muito tempo. Outro mandou, Tiago, eu já conheço várias pessoas na internet que vendem cursos de tráfego, conversão, de vendas através da internet, mas eu já conhecia você de algum lugar, eu já tinha ouvido falar, enfim. Então, a pessoa, ela confiou no Tiago, confiou em mim, confiou no meu conteúdo, ela viu meu conteúdo, viu que eu tinha autoridade, que eu passava credibilidade, enfim. Ela viu todo o meu histórico e isso ajudou na hora da vida. Se você não está construindo esse histórico, se você não está gerando valor para o seu cliente, aí você não vai conseguir aumentar essa taxa de, que eu chamo assim, uma taxa de confiabilidade. Você tem que aumentar essa taxa todo dia, todo dia. Mesmo que hoje ele não venha comprar de você por falta de dinheiro, ou porque realmente não tem interesse, mas você gerou a confiança de um dia, se ele comprar, ele vai comprar de você. Tá bom? Então, essa é a grande sacada de hoje, a grande dica que eu realmente levo para o meu negócio, que eu vivo isso e que tem dado muito certo. Eu realmente gero conteúdo de qualidade para todo mundo. E mesmo se a pessoa não se tornar um cliente, eu já estou gerando conteúdo e compartilhando conhecimento e desenvolvendo o meu país, o Brasil, enfim. E é isso que importa, tá? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like aqui, dá um curtir no vídeo e também se inscreva no meu canal para receber mais dicas, sacadas, insights para o seu negócio a fim de, sei lá, aumentar as vendas e aumentar os clientes, e aumentar realmente e posicionar e levar os seus negócios a um outro nível. Tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e tchau, tchau!